Olá crianças, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais um dia de atividades. Hoje trabalharemos com a folhinha de português e folhinha de matemática. Vamos lá que a tia Janine vai ajudar vocês a fazerem todas as atividades. Então crianças, a nossa primeira atividade é organizar os peixes que o sapo pescou e descobrir lindas palavras, porque elas estão escondidas dentro do peixe e estão todas embaralhadas. Vamos lá? A primeira palavrinha é a palavrinha sinuca. Tia Janine deixou dois exemplos para vocês até escrito com a letrinha cursiva, tá bom? A segunda palavrinha é a palavrinha sábado. A terceira palavrinha é a palavra sabia. Depois, sapato, salada, semana, sacola e saúde. Não esqueçam de caprichar na letrinha cursiva, que eu sei que vocês estão, ó, bem craques, tá bom? Então, crianças, a atividade de número dois, na verdade, vocês vão fazer três atividades em uma. É, primeira atividade, vocês vão fazer a leitura das palavras. Depois, vocês vão separar cada letrinha dentro de um quadradinho e depois separar essa palavrinha em sílabas, tá bom? Mas a tia Janine, não se preocupe que eu vou ler todas as palavrinhas com vocês e depois nós vamos separar nas palminhas, tá bom? A primeira palavra é a palavra sapo. A segunda palavra é a palavra pipa. A terceira palavra é a palavra pato. Depois, a palavrinha gato. Depois, dado e por último, a palavrinha maçã. Agora, eu vou fazer junto com vocês, separando nas palminhas, tá bom? Olha lá. Sato, pipa, pato, gato, dado, maçã. Perceberam que todas as palavrinhas, elas têm duas sílabas? Então, agora é com vocês. Vamos lá realizar pra ficar bem linda essa atividade. Atividade de número três, vocês vão ler as palavras que tem na fichinha e depois observar os desenhos e escrever o nome da figura correta, tá bom? Eu vou ler junto com vocês as palavrinhas da ficha. Então, vamos lá, ó. Sino, suco, sofá, sabonete, saia, sacola, sapato, sofia, salada e sinuca. Agora, vamos observar os desenhos pra vocês escreverem o nome de cada desenho. O primeiro, a tia Janine já fez pra ajudar vocês. Olha, saia. O segundo desenho, sabonete. Depois, suco, salada, sacola, sino, sofá, sapato, sinuca e sofia. Viram que atividade bacana? Então, vamos caprichar agora? Então, crianças, a nossa última atividade de hoje é uma atividade de matemática, onde vocês vão somar a quantidade de pontos que tem em cada dado e depois resolver as adições. Percebam que é número embaixo de número. A tia Janine fez um exemplo pra vocês, tá bom? Olha, o primeiro quadradinho tá lá. Seis mais quatro, que é igual a dez. Ai, vocês podem me perguntar, mas tia, eu posso utilizar os meus dedinhos das mãos pra contar? Pode, não tem problema. Quem quiser utilizar os lápis que tem no estojo, também pode. Não tem problema nenhum. Quem quiser fazer pauzinho, também pode. Quem quiser fazer bolinhas pra ajudar na soma, também pode, tá bom? E assim vocês vão fazendo todas as outras adições. Tá bom, crianças? Então, crianças, por hoje é só. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho